Música Chupa, chupa legal Chupa, chupa legal Nem chupa, nem chupa Nem chupa, nem chupa Chupa, chupa legal Chupa legal Prende e não esquece a balacão Chupa legal Chupa legal E não esquece a balacão Ela tá de fazer, ela só me dá prazer Ela chupa na moral Com balacão Eu fico maluquinho Quando ela fala baixinho Eu relaxo da balinha Que eu vou dar uma chupa Tem que ter um ral Chupa legal Chupa legal E não esquece a balacão Chupa meu Chupa meu E não esquece a balacão Se eu for a vida E não esquece a balacão E não esquece a balacão dance Chupa, chupa legal Nem chupa Nem chupa Nem chupa Chupa, chupa legal Chupa legal Vim e não esquecem a balagal Chupa legal Vim e não esquecem a balagal Ela sabe fazer, ela só me dá prazer, ela chupa na moral, com bala house Eu fico maluquinho, quando ela fala baixinho, relaxa e dá balinha que eu vou dar uma chupadinha Então house, tu chupa legal, tu chupa legal, e não esquece a bala house Eu fico maluquinho, chupa legal, e não esquece a bala house Eu fico maluquinho, chupa legal, e não esquece a bala house